Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segunda Gameplay aqui do jogo, tá? Vou trazer várias informações aqui para vocês, beleza? Continuar aqui também as missões do modo história Já logo de início de vídeo, galera, informar que este jogo é multiplayer, tá? Essas missões iniciais que a gente está fazendo aqui É um pequeno tutorial, tá? Que você precisa estar fazendo, né? Depois o jogo vai te mostrar os mapas, como que produz os itens e tudo mais, beleza? Depois que a gente finaliza esse pequeno tutorial aqui Que vai liberar o chat, vai liberar a clãs Para a gente poder estar fazendo as missões Então, extremamente importante que você acompanhe essa playlist A playlist inteira, tá, galera? Na descrição aí vai ter a playlist completa E eu já tenho uma conta também evoluída com mais de 80 vídeos deste jogo Que eu vou deixar na descrição também Se caso você já quiser tomar alguns spoilers aí, né, cara? Do que tem por vir Porém, aqui eu estou atualizando Então, teve algumas missões ali que teve alguma alteração e tudo mais E eu decidi trazer isso aqui para atualizar, certo? Então vamos lá A última missão que a gente parou, galera É para a gente adentrar a floresta Porém, parece que apareceu inimigos ali na frente E eu já vou ensinar isso aqui para vocês antes da gente ir para lá, tá? Essa parte aqui, galera Esse menu Aqui, tá vendo? Aqui serve para a gente poder estar configurando as coisas no jogo Tem muita gente que tem dúvidas de como que faz para alterar o personagem De como que faz para conectar na conta e tudo mais, tá? Você vai vir aqui, ó, tá? Nesse cantinho aqui Vai em configurações, tá, galera? E aqui vai ter como você vincular uma conta Para você não perder o seu progresso E o seu nome do jogo também, tá, galera? Aqui eu vou colocar Dark Tutorial Será que cabe? Games Tá, não dá, tá, galera? Dark Tutorial Tá bom assim, né? Ó, tem certeza que a gente deseja mudar o apelido Pronto Alterei Servidor 2, tá? E aqui Ah, peraí Deixa eu te... Abriu sem querer isso aqui, tá, galera? Deixa eu abrir de novo ali, ó E aqui Eu vou vincular a conta, tá? Tem a conta da Vulcão É... A conta do... Do jogo mesmo, né, galera? E tem a conta na Play Store Beleza? Eu vou colocar aqui Deixa eu só ver se tá gravando normal, tá? Tá gravando normal, tá? É... Vou colocar... Peraí, deixa eu ver aqui Tá gravando normal Porque tava dando um bug aqui Que a tela tava sumindo, né? Vou clicar aqui na Google Play E vou conectar, galera Bem rapidamente, ó Prontinho, galera Conta vinculada com sucesso Eu tava utilizando aqui a conta da minha... Do meu outro jogo, tá? Aí deu erro Agora eu alterei a minha conta aqui Pra essa minha conta do zero, tá? Então aqui Vincular conta, ó Conta vinculada E você pode estar vinculando também Aí você vai criar uma nova conta aqui na Vulcano, tá? Beleza? Ó, seu id da Vulcano aqui E você vai ter que criar Uma nova identificação aí Beleza, galera? Mas aqui você já tá conectado Na Google Play Store Opa! Na Google Play Store, né? Então tô... Caramba, eu coloquei aqui Tá eliminado Captura de telas, né? Então essa daqui É uma das primeiras coisas Que você precisa tá fazendo aí, né, galera? E aqui que você controla tudo O restante dos recursos, né? Vamos aqui agora Desenvolvimento de equipamentos Pra gente poder tá melhorando eles Tá vendo, ó? Vamos colocar aqui Melhoria, tá? Aumentamos o poder do personagem Ver se tem aqui a roupa também Dá pra gente melhorar ela, tá, galera? E reparar também, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente mostra Um pouquinho mais sobre isso Não aconselho de eu tá fazendo muito isso, não Essas roupas aqui são iniciais, né, galera? É só pra você poder... Só mostrando pra vocês aí Como é que funciona Ah, que capacidade, tá? Deixa eu ver aqui Tem como a gente evoluir isso aqui também, ó, tá? Melhoria, tá? Deixa o golpe mais forte Essa daqui tem que liberar o personagem 40 O nível de habilidade não pode ser mais alto que o personagem Aqui a gente consegue colocar até 5 também A melhoria rápida O máximo, né, que tem ali Pronto, aqui é um 5 Evoluímos tudo Agora vamos lá Eita, nós Sem embromation, né? A gente fez bastante coisa aqui agora Tem mais coisa pra gente poder tá evoluindo aqui E explicando O que vocês tiverem dúvidas também, tá, galera? Deixem nos comentários Olha lá Deixem nos comentários Que aí eu posso tá gravando E respondendo vocês Eu respondo todo mundo aí no chat, tá, galera? Então deixem sua dúvida aí Vamos pra lá agora, ó Indo para a floresta Aí, chegamos aqui na floresta O bom desse jogo, tá, galera? Que ele é bem Obtém uma mochila de vime, né? Vamos produzir O bom desse game aqui, galera É que ele é bem Ó, toma Fazer aqui O carregamento dele é bem legal Olha aí Já encontramos o item aqui, ó O dinossauro caído Doido Ah, garoto Missão concluída, tá? Vamos pegar essas coisas aqui Que a gente vai precisar, ó Certo? Fale com a garotinha Vamos lá falar com a garotinha É... Eu esqueci o nome dela, pô Ela tem o nome Eu nem esqueci Vamos lá Deixa eu pegar essa aí Ó, próxima missão Vamos lá É a Claire, né? É a Claire Aí, é a Claire mesmo A Claire Não se prossegue Tenho esta pedra Não tenho medo de usá-la Ah, espere Você não é um mutante Eu não esperava Ver mais humanos aqui Você deve ser a Claire Que bom que você está bem A Jane Quer que eu te leve de volta Né, ó Entendo A multidão de mutantes Está a caminho Volte comigo Porém, primeiro Eu preciso encontrar Alguns materiais Que eu posso usar Para enfrentar os mutantes Ó Sem onde está Está no caixote à frente Aquela caixote militar Que a Jane escondeu Deve estar lá Mas cuidado Tem um javali poderoso Aguartando Você precisa derrotá-lo Com furtividade Né, galera? Olha aí, ó Então vamos lá Vou pegar aqui agora Agachar E outra, tá? Eu vou estar separando O vídeo Tudo por capítulo Certo? Para ficar mais fácil Eu vou deixar Na descrição Ó, nem precisou Só um ataque E eu vou deixar tudo também No comentário fixado Aí, galera O O minuto, né? De cada um do vídeo Esses vídeos Eu vou tentar deixar ele O mais longo possível Não para deixar o vídeo longo Sem conteúdo, tá, galera? Mas fazendo bastante coisas, tá? Bastante missões E deixar em um vídeo só, né? Beleza, galera? Então considera já deixar o likezão E se inscreva no canal aí Caso seja novo Vamos lá Falar aqui com ela agora, ó Certo? Você conseguiu tão rápido Deixe-me ver Ter sido a prova d'água Esta coisa, ó É um sinalizador Podemos usá-lo Para pedir ajuda Talvez nos ajude A sair deste lugar Sair deste lugar? Não tenho certeza Se a gente quer isso Vem, vamos voltar, ó Certo? Então concluímos a missão aqui Pegamos novas recompensas Né, galera? Olha que legal Vamos descer isso daqui Tá? Aqui, ó Temos que pegar isso daqui agora Beleza? Perfeito Expansão da mochila Apareceu aqui Mas a gente não tá precisando não Vamos falar com ela agora Vamos voltar então Jenny deve ter ficado Muito preocupada Vamos lá Oxi, tem outro player Outro player aqui, galera Olha lá Toma Ó, consegui ajudar ele, tá? É um player ali Só que deve ser boot Aquilo ali, né? Provavelmente, tá, galera? Esses iniciais Assim devem ser Vamos pegar aquele caixote ali Que ficou Caixote vim aqui Velocito Volte até o acampamento Obteu uma mochila de vinha Deixa eu fabricar aqui Opa Coloca a gravação Deixa eu fabricar aqui, tá, galera? Criação Mochila de vima Preciso desse matinho aqui, tá? Vamos coletar ele aqui, ó Beleza? Tava até esquecendo desse trem aqui, ó Que que é esse aqui? Tá vendo? Ponto exclamação aqui, galera Que da hora, velho Ó Eita Munição Caraca, mano É que o nosso inventário Ele tá cheio, né? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó A caixa nem vai precisar, não, ó Se eu não me engano Preciso de uma chave Pra abrir ela Ah, é Preciso de uma chave Não vou querer, não Vamos pegar o matinho ali, galera? Aquela resina ali A gente vai conseguir Farmar bastante Até ela, lá Dá uma grama aí Agora sim Criação Mochila pequena Ô, coisa boa Agora sim, tá, galera? Cumprimos o objetivo Agora vamos voltar Até o acampamento Certo? Liberou outras coisas aqui Pra gente Tem mais itens Das mensagens Certo? Tem baús aí pra gente coletar Mas esses baús aqui A gente pode coletar É... Várias... É... Ele tem um tempo pra resetar Né, galera? Vamos lá Os mapas É... Estava gostando do jogo, né? Depois a gente vai lá É... Velocitor Vamos conversar aqui Agora com a Jane Eita Checamos, Jane Olha aqui a Claire Deixa eu guardar Todos os recursos aqui Né, galera? Ó, perfeito Esse aqui também Vai pra lá Pronto Ficar com muita coisa Aqui no inventário não Ei, Jane Em choque Cadê o Jack? Quem sou eu? Eu não posso fazer isto com Claire Voltei, Jane Trouxe algo incrível para nós Olá Olha lá A Jane está apagando de novo Vixe Tá agindo estranho Tá, galera? Ah, sim Eu sou a Jane Me lembra agora Tá toda doidona Não quero parecer condescendente Né, mas Crio ferramentas Desde os dois anos Não se preocupe Eu posso te ensinar Agora vai buscar madeiras E pedras Né, galera? Então ali a gente deu Uma nova missão Pra poder estar fazendo Olha lá Vamos aqui agora Pra bancada Cadê Ó Nossa A gente tinha que evoluir Deixa eu aproveitar E evoluir um pouquinho Aqui Melhoria Deixa eu ir É que dá pra gente fazer Offline, tá, galera? As melhorias ali Do nível do acampamento Ó E a gente ganha mais recompensas Ó Pronto Grátis, né? Eita, dois É coisa boa Beleza? Agora volta aqui O que a gente tem que fazer? Tá É Vamos produzir Prédio Tá Vamos fazer um caixote Pequeno Caraca Não tem problema não Deixa eu ver como é que a gente faz Isso daqui, né, galera? Deixa eu colocar ele pra cá Nesse esquema Eu tenho que acostumar com ele de novo Tá Vamos colocar ele pra cá Foi Perfeito Fechar aqui Cadê Falar com a Jane De novo, né? Vamos lá, Jane Acho que deveríamos ter um plano B Só para garantir Um plano reserva, né? Isso mesmo Ainda que não haja um lugar absolutamente seguro nesta ilha Bagusada Deveremos ao mesmo nos preparar, né? Então vamos lá Tem um veleiro atracado na praia Leve Claire Com você E veja se o barco ainda funciona Tá, galera? Vamos falar com a Claire aqui Estamos procurando um veleiro Eu sei onde está Siga-me Vamos lá, galera Deixa eu ver se está O inventário está normal aqui Tá Poderia estar deixando essas coisas ali Não é mais Por favor Vamos embora Vou colocar a mochilinha agora Porque ele ainda vai estar aqui embaixo Ó, Claire Salve, Claire Pronto, tá? Vamos lá Ah, precisa consertar, tá, galera? Vamos lá Falei com a Claire O barco está quebrado Precisamos encontrar materiais para consertar Isto é para você Acho que se chama passe da temporada Podemos ganhar recompensas E conseguirmos concluir o que está listado nele Ele também pode deixar a coleta de materiais Mais conveniente, né, galera? Ora lá Então liberou aqui Tá vendo, ó? É, conforme a gente vai fazendo o tutorial, galera Vai liberando os recursos aí, ó Liberou o passe Daqui a pouco libera o chat Para a gente poder estar conversando com a galera, né? Então, olha aí Tá? Essa aqui é a premiação gratuita E tem a premiação paga E as missões diárias aqui Para a gente poder estar fazendo, tá, galera? Ó Então esse daqui é o passe da temporada Cara, muito legal aqui este passe, tá? Esse aqui é o level Esse aqui é o passe decorar Esse aqui provavelmente deve ser Olha lá Que legal Nível 2 É o tanto de recompensas Também em 14 dias, né? E esse daqui é o recurso também Vamos fechar Vamos falar com a Claire Opa Vamos pegar essas recompensas aqui Perfeito Falar com a Claire de novo Ah, a medalha de batalha A medalha de produção A medalha de batalha ajuda a melhorar a sua capacidade de combate Enquanto a medalha de produção Ajuda a melhorar a sua habilidade de produção Vamos tentar melhorar as medalhas, né, galera? Olha isso daí, ó Já liberou Agora vamos clicar no baú, tá? Medalhas Cara, mudou bastante isso daqui Não tinha esses pequenos tutoriais não, tá, galera? Isso aqui ajuda demais, né? E ainda, ó Já não temos mais pontos aqui suficientes, né? E agora vamos pra essa daqui, ó Tá? Vamos liberar aqui 50 pontos Que é o que a gente tem E aqui a gente não tem mais pontos Certo? Fecha Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá pedindo pra ele poder estar aqui, ó Que eu não tenho mais pontos, não Tá? Fecha Agora sim, né, galera? E olha aí Falar com a Claire Verifica o barco Tudo parece estar em ordem Mas encontrar um puxador oblíquo Será difícil Deixe-me pensar, né? Agora me lembro Tem um laboratório na floresta Deve ser um puxador oblíquo lá Beleza, galera? Eita, nóis Vamos ver isso aqui, ó Ir Guia automático ativado, tá? Então vamos lá Tem uma caixa ali também, galera? Vamos ver pra onde a gente tem que ir Ele vai... Deixa eu só pesquisar isso aqui, ó Tá vendo, ó Acho que tem essa recompensa Que a gente pega aqui também Cadê? Não tem nada grátis Grátis, Dary Que não tem nada não, mano Pera aí Deixa eu dar um pontinho aqui Galera, galera Tá? Eu acho que grátis não tem nada não 4,90... Aqui, ó Chess Beleza Peguei ali as moedas da ilha Tá, galera? É... Moedas gratuitas Agora vamos voltar Provavelmente... Aqui, ó Aí, beleza O que é isso? Combate Melhoria Tá? 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 É só isso aí? Só pra fazer? Tá, cara? Deixa eu ver as missões aqui Como é que a gente tem que fazer, ó Deixa eu clicar aqui É... Vai até a praia Tá, desbloqueia o... Ah, tem que desbloquear aqui Entendi agora Vamos esperar esse tempo passar aqui Tá, cara? Certo Então já foi Ó, deixa eu... Ela tá produzindo ali também agora Já liberou essa parte aqui Vamos ver se funcionou, cara Cadê? Cadê? Receba Essa daqui também, né? Perfeito Cadê? Ó, agora sim, tá, cadê? Ó, região Beleza Floresta Vamos lá Vamos lá, cadê? Vamos lá, vamos lá Agora a gente vai encontrar o laboratório, hein? Carregamento do mapa é muito bom Vamos lá Que o guia tá indicando pra onde a gente tem que ir, tá? Que nem eu falei aqui, cadê? Os mapas eles resetam com o tempo A gente consegue voltar Ó o baú lá O baú tá vazio Tem que esperar ele... Ele resetar, né? Essas habilidades, aquelas são mó fortes, cara Pronto Perfeito Eita nóis Fazer a eliminação deles Ó o Alenca Salve, Alenca Ele vai ajudar a gente Cadê? Ó, obrigado Esses mutantes são piores do que a última vez Prazer em te conhecer Meu nome é Alenca Para começar, não me pergunte De onde eu vim? Eu vou te ajudar O que acha? Na verdade, eu tô tentando sair deste lugar Caramba, mano Deixa eu pular isso aqui Que o zumbi tá me batendo ali, ó O laboratório está ao norte Não muito longe Mas primeiro você precisa de um cartão de acesso Com base No que eu vi Tem um mutante poderoso Vagando pela entrada do laboratório Tá, galera? Vou fazer... Toma Sai daqui Vamos lá Então encontramos aqui a entrada Tá, galera? Ó lá Perfeito Eita, mas que susto, véi Ele é forte mesmo Tá, galera? Olha isso Não tá tirando muita vida, não? Perfeito Conseguimos aí o cartão de acesso Isso aí, galera Sucesso Ó o Lenka O Lenka tá vindo por aqui, ó Beleza? Vamos trocar ideia Voz baixo É quase tão forte quanto a AFM Bem, agora nós só precisamos encontrar uma forma de remover a barreira Podemos primeiro cortar a árvore E quando aquela parede caída Que tal escavarmos o barril de óleo e o explodirmos Certifique-se de fugir da explosão, né, galera? Ó, então essa daqui Vamos cortar Perfeito E agora aqui Olha lá, galera Barril de óleo Toma Eita, pega Pum Explodiu tudo Ó o caranguejo, tá? Então tivemos acesso aqui Cartão de acesso Ativar E olha aí, galera Do céu, mano Conseguimos aí, tá? Beleza? Vamos Vamos Acionar aqui o B1 Ó, mudou aqui, cara Da hora Gostei O Lenka tá aqui dentro Vou trocar ideia aqui com ele E temos algo em comum Nós gostamos da emoção De nos colocarmos em situações perigosas Tá, então Exploração Subterrânea aqui, ó Já que você vai entrar Poderia me trazer algumas amostras biológicas Puras Preços delas Para as pesquisas E é claro Seu trabalho será recompensado Traga-me oito amostras E darei coisas boas em troca Né, galera? Ó, tá baixando o recurso aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tá gravando normal Tá? Eu fiquei meio assim com esse negócio Vamos lá Minha vida Minha vida não tá muito cheia, não Mas os zumbis aqueles Não são tão fortes Não vai tirar tanta Vida minha, não Tá, galera? Pronto A gente vai evoluir também Daqui a pouco, né? Ó, então já temos ali O material, tá? Mas deixa eu fazer Eliminação desse aqui, ó Masquiota Galera Se tiver curtindo Ele já deixa o likezão, hein, mano? Pra fortalecer É, garoto Pronto Pegar todas as recompensas E, e, e Eu vou trazer vídeos também Da minha conta Principal, tá? Galera Lá eu já tô bem evoluído Já também Ó, tem um inimigo aqui Toma Pouca ideia Beleza? Perfeito, eliminação A chave 9, 4, 30 Tá Tá faltando um pouco Pra evoluir Eu não queria usar A cor à toa É 9, 4, 30, né? 9, 4, 30 A senha aqui Tá, ó Destrancada Aqui tá trancada Ah, a gente consegue Ver isso aqui Ó, tem um inimigo ali Tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo Evoluir pra não ficar Esse barulhinho Pronto Eita, nóis Nível 7 Falei, ó Ah, mas aqui Não enche a vida, mano Eu tô acostumado Tanto com os jogos Assim quando a gente evolui A vida ela enche, né, galera? Eu esqueci Isso aqui não Não enche não Tem que usar mesmo Eita Ali explodiu Toma Caramba, pronto Eu tô arrastado Eles pra lá Acho que tava ali perto Morreu, né, galera? Pronto Pouca ideia Beleza? Ele vai ter que passar Por ali mesmo, ó Mas cuidar esse aqui primeiro Bem bacana Esse laboratório, tá? Aí Uma calça E o item que a gente precisava Itens também Pra a gente poder tá Aqui, ó Ele vai explicar agora, tá? Beleza? Melhoria de roupas Galera Olha aí A gente conseguiu dois E com esses aqui A gente consegue tá melhorando As roupas, tá? Galera Vai juntando, tá? Beleza? Olha aí que legal Aqui a gente não tem os recursos ainda Tá vendo, ó? Tem essa daqui O pano, né? Pra falar a verdade, né? Esse aqui é diferente E conforme a roupa Você vai Pegando uma roupa melhor O material Ele vai mudando, tá? Beleza? Vamos lá Que agora a gente tem que voltar Fazer logo Eita, nós Pegou uma torreta, doido Eu tinha medo do caramba Dessa torreta aqui, não é isso? Olha, pronto Vai ver se ele tá A flechada dessa Eu morro, cara Vira pouca vida ainda, tá? Então pegamos Esse aqui Voltando, né? Tem uma porta ali Que a gente abriu Deixa eu aproveitar Que tá aqui Ver se ela vai permitir Acesso agora, ó Eita, nós Ó o tanto zumbi, galera Mutante, né? Aqui no caso Seria mutante Outro De outra sala ali Mas eu acho que a gente Vai ter acesso a essa sala Quando chegar no final Do laboratório Vai ter, eu acho Que um Algum boss assim, né? Pronto Cara, muito louco A movimentação do jogo, tá? É... O personagem aqui O ataque especial dele Também bem legal Né, galera? Eita, nós Já encontramos mais dois aqui, ó Pronto Eliminação realizada quase Pronto Com sucesso Perfeito, tá? Tem recompensa aqui Pra gente pegar No final a gente vê todas As recompensas Que a gente conseguiu, tá? Mais uma roupa E olha aí Mais melhoria aqui, tá, galera? Vamos lá Melhorias Melhoria Tá Agora sim, ó Ah, garoto Muito bom Tá, beleza, galera? Agora vamos colocar aqui Perfeito Amostras Eita, volta Aí O boss tá ali, ó Vocês já se ligaram, né, galera? O boss ali, ó Vamos pegar ele na maciota Vem aqui por trás, ó Beleza? Acho que ele vai estar de frente ali Mutante gigante, ó Olha ele Olha ele Toma Pá Eita Era o que tava lá fora Lá, tá, galera? Aí, beleza? Eu tô sem nenhuma bota Pra gente fazer um calçado, né, galera? Ficando no descalço aqui No meio do laboratório Aí, garoto Vai que tá fazendo eliminação Perfeito, galera! Fizemos a eliminação do primeiro boss aí Do game, né, velho? Olha aí Beleza? O ventrador tá quase cheio Pegar todas essas compensas aqui 21 Vamos lá Tem que terminar ali Falei que ele tinha acesso Perfeito Vamos trocar Cara, esse laboratório tem vários Vários laboratórios E você tem que fazer Eles praticamente todo dia, né? Como se fosse um bunker lá do Last Day Tá ligado? E esses aqui com o tempo Eles ficam Eles ficam fáceis, né? Você já não precisa Ih, cara, não ficou não Você não precisa tá fazendo Esses aqui mais, né? Esses iniciais Caraca, porque eles são fortes Toma Fica esperto Já tô evoluindo de novo, hein, cara? Ah, nível 8 Saciedade mais aí O que eu falei? Pegar isso daqui Ó, o nosso porém tá aqui Caroutinho Pegamos o mapa ali Evolução de novo? Perfeito Vamos lá Agora dá bandana, né? E aí, melhoria Vamos lá Continuando Eu não fiz nada ainda Porque o jogo provavelmente Ele vai falar pra gente fazer Nossa, só ativei antes Então vou fazer Eu vou deixar o jogo Falar Pedir pra eu fazer Né, galera? Olha aí Ah, falei? Ah, bota aí, galera Acabei de falar da bota Que eu não ia fazer a bota Porque o jogo Ele ia me dar Ah, o jogo deu Cadê, cadê? Não deixou nem eu terminar De falar direito Tá ótimo Beleza? Então finalizamos aí E vamos trocar ideia com a Lenka Troca Troca Seis Oh my god A gente consegue trocar Três vezes por dia Né, ó Então vamos lá Melhorias Mensagens E a gente tem as nossas recompensas Aqui agora, tá? Beleza? Tem esse daqui também O guia Ligar as recompensas Aqui do guia Vamos voltar para a praia Onde a gente está Lá, né, galera? No acampamento Se bora Depois tu pode voltar A trocar por eles Ali Você viu que tem três ali É Dá pra gente trocar mais É Eu acho que a cada dia, né? Que dá pra gente trocar Vamos trocar a ideia aqui Melhores sapatos De sobrevivência Excelentes Vamos melhorar Melhoria Perfeito Tá, galera Concluímos E o que mais aqui? Perfeito Colete, né? Agora vamos coletar Isso daqui, tá, galera? Ó Tem isso daqui, mas Vou pegar todas as recompensas Aqui antes Até Seleciona E aqui do passe de temporada Caraca, galera Olha o tanto De itens Que a gente foi conseguindo Aqui já, hein? É que o vetado está lotado Ó O vetado está lotado, tá? Recebendo isso daqui O SP também, né? Que foi as medalhas ali Aqui do passe Já estamos no level Simpanica Cadê? Deixa eu guardar Essas coisas aqui, galera Cadê? Deixa eu guardar Isso daqui E guarda tudo Perfeito Vamos continuar Coletando aqui Os materiais Perfeito O que que é isso aqui? Ah As recompensas do passe Garoto Coisa boa Isso aqui ajuda demais Tá, meu Deus? Olha lá Mais coisas aqui Deixa eu voltar Então você recebeu Essas recompensas, né, meu Deus? Aqui também Dois dias Tá Recompensa Aqui O que mais tem pra cá, né, galera? Pacote de ótimo valor Não Já peguei a primeira Diária E é isso Por hora, tá? Eu vou finalizar aqui, galera Login diário Beleza, ó Login todo dia Colete os recursos Começou agora Tá Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Não vai ficar muito longo, tá? Cara Eu agradeço demais Você que assistiu até aqui, tá, mano? Você fortaleceu demais Beleza? Agora eu vou guardar Esse recurso aqui, ó Até mesmo Dá pra gente poder estar melhorando Tá Faz o material Não aconselho De início A gente tem esse daqui pra fazer, né? Melhoria Tá Mas eu vou guardar É que esses materiais aqui Dá pra gente poder estar reciclando, né? E utilizando Em outro Em outros recursos Deixa eu ver aqui, ó Também tem missão pra gente falar com ela Tá Falar com a Jane Pra poder liberar O próximo episódio Aí, tá? Então Brigadão Mais uma vez Eu agradeço Que você assistiu até aqui Cara, deixa no comentário aí Dário que assiste até o final Beleza? Vai ter uma tag aí também passando Vamos melhorar aqui a medalha agora Beleza? E se tiver dúvidas do jogo Galera Deixem nos comentários Que eu gravo, tá? Eu tô trazendo tudo aí Atualizado do jogo Aproveita, né, galera? Que eu tô gravando agora Pra eu poder estar trazendo Esses conteúdos aí, tá? Dicas Mano, várias, cara E se você tá assistindo agora Já vai na descrição aí E acompanhe A playlist Que eu vou estar adicionando tudo lá E a playlist antiga também Beleza? Então, sucesso Grande abraço Ah, não tem um negócio aqui Ainda não tem Parece que não dá pra interagir Tem os comandos Que ele faz assim Vai acompanhando E você vê como que vai liberar Sucesso Grande abraço Fui Fui Tchau.